Olá a todos, o meu nome é João Smed, tenho 20 anos, sou natural da Covilhã e sou um estudante de música. Neste momento estou a estudar música jazz, mais concretamente cibrafone jazz, numa universidade dos Estados Unidos. E precisamente para comemorar hoje o Dia Internacional do Jazz e a convite da musicarte, venho-vos apresentar um projeto que tenho desenvolvido há uns meses e que saiu há duas semanas no meu canal do YouTube que é uma versão afrocubana com influências de jazz da música Lisboa Menino e Moço, em homenagem ao Carlos do Carmo. Espero que gostem e que desfrutem deste Dia Internacional do Jazz com muito boa música. Obrigado a todos. Música 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 Música